Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra OVO POKEMON Você vai ganhar um coraçãozinho aqui nos comentários Então vamos lá, 3, 2, 1 Conseguiu? Então comenta aqui embaixo e também deixa o seu like E Trevinho, sabe qual é a nossa meta pra série continuar? Quantos? É de 6 mil likes, será que eles vão conseguir bater essa meta? Vamos ver, eu vou deixar o meu like agora Então eu quero ver o que vai fazer como Trevinho e deixar o like, beleza? Então se inscreve aí no canal, galerinha Ativa o sininho e agora fica com o vídeo que tá muito legal O Fihio O Fihio acorda Eu sou o grande vencedor da Liga Pokémon, eu sei Eu sei, ergue o troféu, ergue o troféu Aqui, aqui, uma comida que o Fihio gosta Maçã com a melada no mel Eu gosto de sushi Ai meu Deus do céu, eu não tenho sushi aqui Ah não, tenho sim Hum, um pote de sushi Acordou então, finalmente Pera, você não usou a minha comida favorita pra me acordar, né? Lógico que usei, é importante E você não acorda nem se eu jogo um tronco em tu Não Trevinho, eu tava sonhando que eu era campeão da Liga Pokémon Você não pode tirar esse momento de mim Pera, você não sonhou isso ontem É porque, Trevinho, eu sonho isso todos os dias Ah, entendi, tá Lembra que ontem a gente tava lá procurando aquelas coisas de ilha, de não sei o que lá De lendário e tudo mais Ah, lembra A gente tá dando a volta na ilha e a gente tá descansando Porque a gente tá um dia caminhando já nessa ilha Então, eu tava dando a volta aqui antes sem você Só pra dar uma olhada ali Que eu ia chamar você, né? Aham Algum lendário Que eu não ia capturar um lendário antes que você, não Pera, pera Você tava andando pra achar algum lendário sem mim? Não, 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 não Você tá entendendo errado Eu ia te chamar se eu achasse Mas será que ia mesmo? Lógico que sim Você nunca capturaria um Pokémon sem mim, né, senhor Trevo? Talvez eu capturaria só pra testar Vai que ele, sei lá, ele é meio apimentado Tá, mas por que isso é tão importante? Então, não, então, rápido Eu tava lá, né Aí eu vi uma expedição, né Aí quando eu fui ver, eles, eles Eles o quê? Eles, eles é Por que que na hora que a gente tá nervoso A gente fala assim Tá, tá, deixa eu explicar direito Eu tava lá, né Eu tava lá Aí eu vi uma expedição, parecia Tipo, um grupo de cientistas Ah, achei que era um grupo de mineradores Tá, cientistas, né E eles estavam meio que, tipo Criando alguns tipos de ovos diferentes Ovos diferentes? Aham E que tipo de ovos? Parece ser ovos Pokémons De alguns Pokémons diferentes Vem cá Tá, 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 tá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pera, onde que era, Trevinho? Que você viu isso? É por aqui, vem Pera Vem cá Pera, é esse Patrati aqui? Ele é o cientista? Não é o, não é o Patrati Não é também o Toget Aqui, ó Não é o Togetique Pera Aquela base ali na frente? É, aquela coisa estranha Parece que eles estão fora daquela base agora Alguns estão ali perto, mas... Mas pera Parece que só tem duas pessoas cuidando daquela base E ele... Pera Tinha um cientista Eu acho que eles foram investigar a caverna que tava ali do lado Pera, Trevinho Aquela roupa Ele saiu da Grip Rocket É, eu sei Tá vendo aquele painel solar? Parece que ele fica pegando energia Pra fazer alguma coisa A máquina vai funcionar Ai, Trevinho Eu não sei porquê, mas o meu instinto tá falando Não vai lá Não vai lá Mas eu quero muito ir lá, Trevinho A gente tem que ir lá, Ovinho Tá preparado? Tô Vamos lá Três, dois, um E vai, 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 vai Pera, pera, pera Ovinho, pera O que, o que, o que, o que? Você tá aqui do lado Você tá com seus pokémons Eu tô e você Tá, a gente enfrenta aqueles caras da Equipe Rocket Manda eles embora E a gente vai investigar Que tal? Tá bom, então vai Três, dois, um E... Ei, vocês aí! Não invadam a Equipe Rocket Somos muito poderosos Vocês não podem entrar Aê Então eu vou usar o meu Raikaze em você Dragon Pulse Quem, guys? Shadow Ball Mais um Dragon Pulse Shadow Ball O que? Como esses garotos estão fazendo isso? Eu não sei Eu acho que eles têm pokémons muito poderosos Aaaaaa Aaaaaa Dark Pulse Trevinho, você quer uma ajuda contra ele? Por que? Ele é fácil demais Eu só tava ali Você tava brincando, né? Você tava brincando, né, Trevinho? Com certeza Quer ver, ó Shadow Ball Ah, galera, não afeta ele Vai, Equipe Pulse Aí, ó Viu, ó Derrotamos Ah, não Agora Fomos derrotados E agora A gente derroteu a Equipe... Cadê eles, Trevinho? Lógico que eles foram embora, né? Derrotamos uma Liga Pokémons Quer dizer, Liga não Uma batalha Pokémons Pera, será que eles foram decolar de novo? Eu acho que sim Olha lá o rastro deles Nossa, Trevinho Mas olha isso daqui Nossa, quanta tecnologia Olha, esse negócio parece que faz alguma coisa Uns painéis solares Ai, quanta coisa Um tipo de baú esquisito, olha Olha aqui, Trevinho Olha aqui que tá escrito Como criar Pokémon com energia de outros Pokémons É, olha só E eles pegam a energia de outros Pokémons E colocam em tipo de seiva de árvore Olha aqui, Trevinho Parece que tem um computador aqui Trevinho Parece que todos os Pokémons que a gente capturou lá de Shadow na cidade Foi um teste da Equipe Rocket Ah, não, 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 não Pera, todos os Pokémons Shadow são tudo testes? Pera, mas por que eles estão testando? Pokémon Shadow, Pokémon Shadow, Pokémon Shadow Teste de Equipe Rocket Teste, 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 teste Teste 1000, teste 1000 Parece que eles querem basicamente criar Um mundo Pokémon de Pokémon Shadow, Trevinho Mas por que eles querem fazer isso? Tá Espera Eu vou pegar esse HD deles Tá bom, pega, Trevinho Mas olha aqui, Trevinho Tem quatro ovos de Pokémon E um gigantesco Ai, eu já sei o que eu vou fazer O quê? Eu vou levar pra mim esse ovo Isso Leva um cada um Eu vou levar Não, eu vou levar todos E o gigante Você leva o gigante Eu vou levar o gigante, tudo bem? Tá, ó Vou quebrar pra você aí, beleza Pronto Tá Eu só não sei O que você acha que pode vir nesses ovos, Trevinho? Eu não sei Mas isso aqui tem formato até Que feio do espaço até Ai, imagina se vem, sei lá Um Raikwaza Um Mewtwo Um Arceus Alguma coisa muito grande Olha, eles estavam filmando até pra eles, eu acho A gente pode levar essa câmera também pra ver, né? É Eu preciso descobrir alguma coisa Investigar Oh, Trevinho O quê? Parece que tem um segundo andar lá embaixo Um alçapão O que que tem aqui? Trevinho, você nunca viu nos filmes? Nunca entra direto numa escada? Eu sei, mas eu sou corajoso Hum, tem certeza? Eu tenho... Vem, Ofinho, vem Eu vou esperar você E vamos ver se você não é destruído Pera, deixa eu ver Ah, Ofinho O que que tem aí embaixo, Trevinho? Eu não sei se é confiável Mas agora já tô com medo Por quê? O que que tem aí embaixo? Tem uma coisa esquisita Pera, pera Não pode ser tão isso Eles não tão vendo a gente lá, né? Pera, 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 pera Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia, Ofinho O que que você vai fazer? Vem, né? Aqui Aqui, pronto E ali? Hã? E ali? Pronto Pronto, agora eles não filmam a gente, tá? É Trevinho, eu não tô com muita coragem de abrir essa porta aqui não, viu? Eu vou tentar abrir, que tal? Mas tem um botão aqui, Trevinho Pera Aqui é como se fosse o estoque de Pokémon Shadow deles, Trevinho Eu acho que é Eu vou tentar passar por baixo Pronto Por que você não atravessou aqui? Pera, você abriu ali? Aham Pera, um monte de Pokémon Shadow Pera, você olha aqui São uns testes Paralizados É meio que os testes deles? Eu acho que sim Eles estão meio que, tipo Sem funcionamento Um mapa do tesouro, Ofinho Um tipo de mapa Pera, mas esse mapa leva aonde? Eu não sei Isso aqui é dentro dessa ilha, Ofinho E leva isso, então, Trevinho Tá Tudo que parece Tem alguma coisa nesse ponto dessa ilha É, mas você tá vendo que eles estão criando Pokémon, né? Sim, o começo dessa ponta, dessa adaga Era aqui que começa E vai até onde? Vai até um tipo de ponta da ilha Eu acho que na ponta onde tem, tipo, o pico da ilha Eu acho onde tá o laboratório principal deles aqui E será que lá a gente vai descobrir o que realmente eles estão fazendo? Sim, a gente precisa falar pra todo mundo da liga Pokémon É, porque se todo mundo tá com Pokémon Shadow Porque a equipe Rocket trapaceou Basicamente eles vão Não vai poder usar os Pokémon Shadow, Trevinho Com certeza, Ofinho Mas, Ofinho, com muita dó, Trevinho Por quê? Porque, tipo, os Pokémon Shadow Eles são uma invenção Mas eles também têm vida agora Tipo o Mewtwo, quando eles criaram o Mewtwo Ah, agora não podemos tirar eles, né? Do que eles são Mas também não podemos fazer a equipe Rocket conquistar tudo Será que o seu Mewtwo sabe de alguma coisa? Ele fica fazendo essas coisas esquisitas em vez de falar Pera, ele nunca falou com você? Não Nunca mesmo? Quer ver? Então tá, Trevinho Eu tenho um plano Qual? Vamos seguir então esse mapa Vamos direto lá onde tá Pra ver se a gente descobre Aonde é o laboratório principal deles E a gente tem que acabar de uma vez Por todas as coisas Que você caiu com a equipe Rocket Porque se eles deixarem Eles vão criar um mundo Pokémon Shadow, Trevinho Sim, Ofinho Lembra a montanha que eu falei? Ai, não é aquela em Simão, né? Sim Você quer mesmo ir lá sozinho? Vem, vem Não, é sozinho Tu vai vir comigo Ah, mas só eu e você sozinho, né, Trevinho? Mas, pera Que eu errei aqui Mas, a gente tem que ir, Ofinho O que Tu quer fazer o que? Tá bom Se chamar muita gente Eles vão sumir dali É, e se a gente não for A gente não vai salvar o mundo Pokémon também, né? Tenho certeza disso Vamos? Ah, então vamos, Trevinho Vamos que agora A gente tem que salvar esse mundo Pokémon Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau